Expressar, transformar, transformar. A filha conversa com a gente, do Espírito, já logo abrindo perguntas, para que eu não possa segmentar outras perguntas e assim poder falar o trabalho bem. Então, vamos começar assim, gostaria de fazer alguma pergunta. E a Giovana, é intérprete. Boa noite, dia. Eu queria saber, se você pudesse contar um pouquinho sobre a relação entre a concepção desse espetáculo e o momento em que você concedeu. Eu tenho a ver com a documenta, também com o fato, com a proposta curatorial. Se eu não me engano, a documenta, ela aconteceu entre Atenas e Cassias, não é? Se você pudesse falar um pouquinho desse contexto, para situar, compreende? Eu queria, desculpe, eu vou falar em francês, porque meu português é muito ruim. Então, a relação com a documenta, A relação com a documenta, Já e vim, essa peça, não teria jamais dû ver o jogo. Essa peça, sem isso, essa peça nunca teria existido. Eu não tinha previsto escrever sobre o fim do mundo. Eu não tinha previsto escrever sobre o fim do mundo. Eu acho que eu não tenho vontade de ver. Mas, quando a documenta me contatou, E quando a documenta me contatou, Ela me aposou como a 100 artistas internacionais. Ela me aposou uma questão. E a Maria colocou essa pergunta, de outros artistas e como um artista internacional. Aprendre d'Athena e por um parlamento de cor. Aprendre d'Athena e por um parlamento de cor. O meu parlamento de cenário. De cor. De cor, por favor. De cor, por favor. Eu me encontrei em uma pergunta que não possui me perguntar um dia. Eu fiquei diante de uma questão que eu nunca pensei ter que responder um dia. Mas, aqui, eu habito neste continente europeu. Eu sou um artista que vive na França. Mas, malto, passei meu tempo ao futur da minha casa. E, apesar de tudo, eu passei bastante tempo dando voltas nesse planeta, me dizendo que talvez o teatro seja esse parlamento. Talvez seja o parlamento mais interessante, porque ele não é didático. Ele é diferente de um parlamento político. E aonde a gente não precisa dar respostas, enquanto que em um parlamento político sempre haverá respostas que a gente não vai conseguir bancar. Para nós, em todo caso, na sociedade europeia, nós temos muitos problemas para dar conta. O problema é que a gente teve tanto tempo em todos os lugares, que a gente pode dizer que a gente espalhou a merda por todos os lugares. E a gente tem o hábito de ter a imagem de Atenas como início da república. E muitas vezes nos apresentam a imagem de Atenas como início da república e da democracia. A gente faz como se a gente tivesse uma ligação direta com essa história. Mas é, com certeza, uma representação dessa história. Nós nos chamamos de sociedade da luz, sociedade do saber. Mas a gente faz esses atos filosóficos ao mesmo tempo que a gente faz atos de escravagismo. Então, eu comecei a me perguntar a pergunta, mas que imagem eu vou propor nessa performance? E como eu amo muito os rituais, É o que eu acho que nos reúne todos e todas. Eu comecei a pensar numa série de contos que seriam rituais. Isso caiu muito bem porque a documenta em Cássio e Cássio é a cidade dos irmãos Grimm. Eu, então, decidi escrever três contos. Casa da Mãe. Temple Père. Temple Père. Temple Père. Temple Père. Ah, ok. E o encontro previsto. Nessa série de contos, eu tratei de muitos assuntos da Europa. Mas, finalmente, eu estou falando de assuntos mundiais. Quando eu decidi escrever Casa da Mãe. Eu estou em Atenas. A Atenas, em 2017, está sob a gerencia da política europeia. E eles não têm mais liberdade política. E eles não têm mais liberdade política. Eles estão sob tutela. E, ao mesmo tempo, eles acueiam os imigrantes que vêm pelo Mediterrâneo. A Europa foi capaz de bater na Grécia, mas a Grécia cuidava dos imigrantes. Os gregos não tinham comida. Mas eles, mesmo assim, dividiam o que eles tinham de comer com os imigrantes. E nós, sociedades franceses alemães, Nós lhes damos leções. A gente dá lições para eles. A esse momento-là, eu me disse que a Europa seria capaz de proposar aos imigrantes des maisons em cartão. Nesse momento, eu pensei que a Europa poderia dar casas de papelão para eles. Des maisons Ikea. Casas construídas pela Ikea. Porque é muito conhecido, muito sabido, que na Grécia nunca chove. E é a partir daí que eu escrevi Casa Mãe. Eu decidi ir à Atenas. Uma Atenas Punk. Uma Atenas Punk. Que iria reconstruir o Partenon. Que tinha reconstruído o Partenon. La maison du Pepe. A casa do povo. Mas, infelizmente, choveu. A metáfora vai um pouco além. Construir a humanidade. Construir a humanidade foi muito longa. E destruí-la está sendo feita muito facilmente. Nós estamos vendo o mundo se destruir. Nós estamos vendo o mundo se destruir. kom. Ótimo... Boa noite, Fia. Boa noite. Muito prazer, parabéns pelo teu trabalho, por essas questões que você nos apresenta agora na tua fala. Eu tenho acompanhado algumas notícias, imagens e vídeos do teu trabalho pela internet, primeira vez que eu vejo a tua apresentação pessoalmente. E uma das coisas que me chamam a atenção do teu trabalho, tem que falar devagar para a produção? Tá compreendo? Eu vou falar em francês, vocês têm um tradicionista. Eu não falo francês. Ok, eu vou falar muito bem. Les gens, eu mostro que eu falo em português. Uma das coisas que me chamam a atenção do teu trabalho é que você tensiona a transição física da matéria com questões que nós, pessoas trans, vivemos com relação ao espaço vazio das nossas transições de gênero. Tem até um texto recente, um pouco apreciado, publicado num apartamento enorando, que é um conto que se chama Casa Vazia, onde ele fala do desmobiliamento da casa. Por que a gente se apressa tanto em colocar móveis numa casa e não convive com o espaço vazio? Me soou bastante, com muitas relações com a obra, não só por essas questões que você apresentou antes, da desmaterialização das instituições democráticas, das possibilidades da espécie, do mundo, da vida, mas também das nossas condições enquanto humanidade, em aspectos sociais de gênero, raça. Como que você vê? Eu queria que você talvez compartilhasse conosco mais sobre quais relações você faz nessa busca por uma pesquisa física da transição, do líquido para o sólido, do sólido para o papelão, para o gasoso. Eu acho que você transita bem por essas linguagens, por essas matérias, e isso dá uma angústia muito grande, porque a gente não sabe decolpor essas matérias, então acho que você faz. E o gênero, a transgeneridade, a transição de gênero, também nos leva a um tensionamento do líquido para o gasoso, para o sólido, que coloca angústias em movência. E talvez você tenha uma fala que possa contribuir nessa reflexão hoje aqui. Muito obrigada. Eu não escolhi ser trans. Assim como a gente não escolhe ser hétero. Eu acho que é a melhor resposta que a gente pode dizer aos homofóbicos e aos homofóbicos. A gente não escolhe ser, nós escolher nossa cor, não escolher nossa cor, não escolher seu sexo. A gente não escolhe... A bomba, a bomba, a bomba no seu sexo. Assim como a gente não escolhe atravessar o ar Mediterrâneo num barco, pobre, pobre. Então, a partir de lá, no momento como artista, bem sûr, eu fiz esse ato de transição, do voyage de um corpo masculino para um corpo feminino. Eu, enquanto artista, evidentemente, eu fiz essa viagem entre a transição de um corpo masculino até um corpo feminino. E a minha maior questão era de saber como dividir. Não como algo que deveria ser celebrado, mas como algo que deveria ser compreendido. E de poder dividir, no sentido de dividir com alguém, do mais próximo ao mais distante. E, por sorte, enquanto artista da cena, do teatro, eu posso usar esse espaço que a gente chama teatro para fazer a gente trabalhar, pensar, imaginar na transição, esses espaços de transição. E, por causa disso, eu escolhi trabalhar em cena, elementos que vão se transformar, ter esse momento de transição. Então, quando eu crio um espetáculo como esse, eu sei que as pessoas, elas têm alguma relação íntima com relação à chuva. Não importa de qual país a gente seja, de qual lugar, esse elemento, a chuva, todos nós temos uma relação com ele. É, bem por isso que se trata de humanidade, da humanidade. Se eu estivesse na Tailândia, se eu estivesse no fim da Austrália, se eu estivesse em cada lugar onde ele pode pleuvar, eu posso dialogar com essa pessoa. Se eu estivesse na Tailândia, no fim da Austrália, em qualquer lugar onde chova, eu tenho a possibilidade de dialogar com esse trabalho. C'est, então, a melhor matéria para começar a dialogar. É a melhor matéria para começar um diálogo. E, por isso, o cartão é, ele mesmo, uma matéria incrível. Eu venho em qualquer lugar, ele tem um cartão. E eu, o papelão também. É uma matéria incrível, um material incrível que, em qualquer país que eu marque, existe. E eu sei que todo mundo a touché, uma vez, em sua vida, ou, talvez, uma vez, todos os dias, um cartão. E eu sei que as pessoas já tocaram, pelo menos uma vez na vida, ou várias vezes, todos os dias, o papelão. Você e eu, nós possamos de materiais que eu vou me servir sem arredo para convocar a sua imaginação. Vocês e eu, temos materiais que eu posso convocar em vocês este ano. Eu vou fazer o mesmo ato que os homens que os primórios fizeram quando entraram em uma gruta e sopraram na mão com pigmentos. L'art, por mim, é um ato de transformação. A arte, para mim, é um ato da transformação. Uma transformação comum. Uma transformação comum. Uma transformação comum. Mais, alguns homens, muitos yourself. Mas estão escondidos. Vocês podem ver ou não. Vocês podem ver ou não. E essa é a nossa potência. Suggestiva. sugerida, como a diferença entre a pornografia e o erotismo. Eu vejo muitos espetáculos que ensinam pornografia, e eu gosto de ser seduzida, então eu pratico o erotismo. E eu venho aqui convocar o nosso erotismo. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar sobre a escolha da figura que você decidiu representar nessa peça. É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher que toma o poder. É uma mulher que recusa. Que não quer mais ser violentada. Mas essa mulher faz o que todas as mulheres fazem no mundo inteiro. Elas fazem funcionar a sociedade. O mundo funciona porque as mulheres estão aqui. O poder delas é enorme. Então, tentamos o tempo todo abaixá-las, abaixá-las. Então, é uma mulher que, sem parar, vai mostrar que não vamos parar. Ela não vai parar. Ninguém vai falar. Ela é mascarada. Ela é mascarada. Ela tem uma máscara como talvez os índios. Como os outros. Como os outros. Mas ela é mascarada. Ela é uma máscara que talvez também a referência seja Driss. Do filme Blade Runner. Do filme Blade Runner. Driss é uma replicante. Ela é uma replicante. Ela é uma replicante. E ela sabe que, para viver, é preciso destruir o patriarcal. E se é uma antena ou se é uma punk? É uma antena. É uma punk. É uma feminista. Uma feminista. Porque ser mulher já é ser feminista. Ainda na construção dessa personagem, o figurino, as cores branco, preto e vermelho, tem uma relação entre os dois. E eu gostaria de saber como foi o seu processo de construção desse templo, dessa estrutura com papelão. Porque tem um pouco de física, mas tem um esforço físico também muito grande. Se você quiser detalhar, por favor. O processo foi feito primeiro como um jogo de crianças numa mesa. Eu construí um parthenão. Eu construí um parthenãozinho. Eu construí um parthenãozinho. Eu me disse que seria incrível construir um parthenãozinho. Eu me disse que seria incrível construir um desse em sério. Então, depois, eu fiz um muito maior. E depois, eu e toda a minha equipe, a gente construiu um grande, muito grande. E aí, eu disse, meninos saem que eu vou tentar fazer isso sozinho. E eu não consegui. Reveni, meninos. Reveni, meninos. Vamos fazer um menorzinho. Vamos fazer um menorzinho. utilizando o número zero. O número zero. A proporção é como o parthenão tinha uma estatua de Atenas. O parthenão foi feito em relação à essa dimensão da Atena. Nós me mediram e fizemos a relação com o parthenão em relação à minha medida. E nós chegamos no número de ônibus. Consegui, lá, cê é um sinal. E aí, a gente se disse, cê é um sinal. Eu falei, meninos me deixam sozinha. Eu não consegui. Eu não consegui. Muito. Ok. Um pouco de trabalho. E aí, eu me disse, isso seria muito engraçado. Se esse parthenão nos é livrido por Ikea, e que nós não sabíamos mais na notícia. E a gente trabalhou, então, dessa forma. E aí, eu achei que seria engraçado se a gente recebesse esse parthenão vindo de uma entrega da Ikea, e que a gente não conseguisse ler o modo de usar, de montar. Então, como dizem, as mulheres não sabem muito da geografia do espaço e lidar com isso? Eu me disse, eu vou dar uma de tonto e vou montar a casa ao inverso, ao contrário. Como se fosse uma tartaruga sobre as coisas. E a esse momento-lá, de montrer que, talvez, que isso é totalmente faux, porque eu consigo virá-la e montá-la no lugar certo. E que, nesse momento, quando a gente entra no teatro, a gente entra na tragédia. Porque, nesse momento, quando ela está tirada de cabeça para baixo, é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. É como se eu tivesse montá-la na piscina no top. Então, você tem que encontrar a metade do ovinho. E é como eu criei, com a equipe, a peça. Então, eu tenho que encontrar um método para consertar, e foi assim que eu encontrei a maneira de fazer com a minha equipe. Ah, as cores. As cores d'évidência são... o bustier é branco. O meu bustier é branco. Eu tenho um problema grande com o branco. Porque, na sociedade patriarcal, o branco é a virginidade. Certaines religiões, certas pratiquem o fato de... de montrer os braços liés do sangue, do corpo feminino, das flores. Em algumas sociedades, se mostra o sangue no lençol branco, que é a perda da virginidade. Para lembrar, a jovem virgem, ela está em branco. Eles mostram a jovem virgem, ela está de branco. E há alguns anos, eu ouvi um texto de... Nancy Lusson. Nancy Lusson. Que dizia que todas as mães deveriam deflorar as suas filhas para que a virginidade não exista mais. Eles têm sempre testado como uma questão importante, essa história da virginidade. Isso, para mim, sempre foi uma questão muito importante, a história da virginidade. Um dos lugares do poder patriarcal sobre o corpo feminino. Um dos lugares do poder patriarcal sobre o corpo feminino. O meu bustier é branco, mas ele é estragado. O meu casaco vermelho, porque tem sangue. Minha saia é sintética, porque é a Sociedade do Petróleo. E o resto, são os dedos. E depois, não mais, são pregos e taxas. E meus outils? Os meus utensílios. São só lanças. São lanças. São só que alguns são desplogues analisos. Alguns são? Desplogues analisos. Desplogues analisos. experiências. Queria agradecer. Muito obrigado a José, obrigada, Giovanna. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.